A vida de DJ, cara, ela é diferente dos padrões de qualquer pessoa normal. Quando todo mundo tá indo dormir, você tá acordado, você tá ligado 220 volts. Você pega 15 gripes por ano e você não consegue curar nenhuma. Minha paixão de ver as pessoas dançando, de ver as pessoas incorporando aquele personagem momentâneo, estando ali se divertindo, eu acho que isso é muito legal. O diferencial de você ter uma vida que corre do lado contrário dos padrões normais da sociedade, eu acho que isso é uma coisa muito legal. Você se torna um personagem bem diferente.